O último sábado foi de conquistas para a base tricolor. Jogando em Xerém, o Sub-15 do Fluminense venceu o Bangu por 2 a 0 e conquistou a Taça Guanabara. Os gols foram marcados por Vitor Cauã e Esquerdinha. Foi dia de uma conquista importante pra gente, Taça Guanabara, bela campanha, título merecido, hoje é dia de comemorar e focar nos próximos passos aí que vem, restante do estadual, que é a Copa Nike. Saudações tricolores. Já o Sub-17 venceu o Bangu por 1 a 0, o gol de Arthur, e também levantou a Taça Guanabara. É campeão! É campeão! Título importante na nossa caminhada, uma recompensa do trabalho que a gente vem fazendo durante a temporada. Não é fácil ganhar uma competição invicto, jogando com todos os times do nosso estado. Então a gente agora é comemorar, ter a cabeça no lugar e saber que a partir de semana que vem começa uma outra etapa, que é a busca pela vaga na Copa do Brasil, através do mata-mata. Então vamos passo a passo buscar essa classificação pra semifinal. Tchau! 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 Tchau!